Pararara Voltamos com mais um campeão de audiência Aqui no canal Gavião Fantástico Tira, tira, tira Melhor futebol do mundo, canal Gavião Fantástico Boa Vista vence com 6 a 0 Fata Vista vence com 6 a 0 Vista vence com 6 a 0 Vamos lá, o canal Gavião Fantástico vai jogar esse grande jogo, olha aí. Ai meu Deus, entrou! Gol, gol! 7 a 0, boa vista 7 a 0. 7 a 0, em cima do Peirense. Vamos ver atrás do famoso prejuízo. Olha aqui, tá vendo aqui? Vai! 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 Nesse gol aí O Juizão deu a ajuda Boa Vista tá ganhando por 8x0 8x0, valeu o gol Valeu, 8x0 pro Boa Vista 0x0 pro Feirense O melhor futebol do mundo Aqui No canal Gavião Fantástico Tira Tira Ai meu Deus do céu, 9 9x0 9 Vai ter como colocar na sua casa Vai ter 9 Tudo bem senhora Eu sou avó do Daket Tudo bem? Tudo bem, feliz em ver a senhora Obrigado por ver as suas narrativas E seu neto, seu neto é o cara Fala ele, olha ele lá Daket 9x0 já 9x0 Gol, gol do Boa Vista 9x0 Lavorato Olha o décimo O time do Feirense vai ter que correr atrás do Preju Ou esperar o jogo acabar Porque já tá 9x0 Tudo bem que o Feirense não pode estudo Mas também Não, não, tá 9x0 Pra reverter O Feirense tem que Fazer um gol por minuto O Messi tem que fazer nove gols a cada minuto Mas Ele tem 6x0 Ô, querida Muito obrigado Obrigado, querida No canal Gavião Fantástico no YouTube Só você digitar aí Gavião Fantástico no YouTube E você consegue meus vídeos O jogo passado também Obrigado, querida Olha aí Ô menina O que você tá achando desse resultado? É Um pouco fácil É porque assim O Feirense Ele sempre treina com a gente toda sexta E ele sempre ganha Só que ele tá em maior quantidade Agora o Feirense Tá certinho Gol de honra E um gol diferente Gol O jogador nem comemora Ele nem comemora o gol Mas eu acho que o resultado tá justo Porque o goleiro Não Ele joga muito na bola Então Eu acho que ele tá sendo justo Podemos dizer que O Feirense É a seleção brasileira E o Boa Vista e a Alemanha? Eu acho que sim Vocês devem conhecer o jogo Brasil e a Alemanha, né? A Alemanha gosta do Brasil Opa Ih, a moeda Ô, senhora Desculpa Desculpa, querida O jogo continua Tá 9x1, gente Feirense Esse mesmo primeiro gol O número 10 nem comemorou Mas tem que fazer Mas tem que jogar muito mais aí O time do Boa Vista Vai fechar muito bem na marcação Gol do Feirense 9x2 Será que o Boa Vista tá apagando, gente? Boa Vista Boa Vista 9x1, Feirense Tchau E o Boa Vista Vai fechar muito tempo Gosto Gabriel E o Boa Vista É o Boa Vista E o Boa Vista O time adversário não aproveitou Perdeu, Naka Ih, parou o tempo Vamos fazer o seguinte, vai pro break O bicho vai pegar Daqui a pouco, voltamos depois do break